Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A menina, desculpe. Como não sabem, sou muito amigo do mesmo Francisco. Sim. É porque ele anda por mais caminhos, sabe? Ah, sim, mas então o que é que ele queria? Eu ia à caça com ele, fazia-lhe comigo sem dizer-lhe. A menina sabe quem é. Boa tarde. Ele devia ter levado a mal. A menina sabe agora armas de impressão de ar. Ainda lhe disse assim a título de povo, a caça ainda não tinha aberto, mas... Eu sempre disse que seu paizinho fez mal em ter o sábio da Tova, sabe? Talvez lhe fizesse bem. Talvez agora lhe andasse com menos vontade andar para ir a puxar o gatilho, sabe? Ou talvez não, conforme. Mas onde é que vocês esteve? Aqui em Moçandique. Banhou-me a mata-bicho em 25 de Abril. Quase. Banhou-me a mata-bicho em 25 de Abril, ah? Sim, eu também. Talvez fosse a minha sorte. Talvez se não fosse isso, talvez ainda lá estivesse. Você estava no mato ou estava na cidade? Estava em teto. Isso não é lá para cima para o norte? Não, é ali na margem dos Andeses. Havia tiroteico nos filmes de covois. Parecia uma cidade do faroeste. Havia um hotel, um cabaré e uma ponte. E as putas das Berlias... Desculpe-me. As putas das Berlias levantaram para o outro lado. E claro, quando a gente meteu os cornos fora do acortilamento, éramos logo aumentados. São mortos, foram 30 que a minha companhia trouxe. Foram os evacuados. Eu tive uma sorte. Pessoal, depois de 25 de Abril, os combates acabaram. Acabaram? Acabaram porque a gente se refusou a combater. Quando a gente começou a perceber bem o que era o movimento das forças armadas e ouvir falar na descolonização, o que é que ia para lá dar o coirão? Sei que era bom. Para lá ficar como as outras, não vai. Está bem, mas... Quando eu vi que acabaram, o que é que foi uma iniciativa disse? Foram os oficiais ou vocês? O quê? Os oficiais? Fomos nós, homem. Fomos nós que ainda lá estávamos. A mais era sábado. Ah pá porra, mas isso também... Não acontece de um dia para o outro. Pois claro que não, mas... Maria! Traz uma cerveja, faz favor. Oh, duas, por favor. Frescas. Pois vai, quer amigo, foi muito simples. A gente começou a deixar umas mensagens na picada. Desculpe. Começamos a deixar umas mensagens na picada. Passados uns tempos... Acende, acende. Melhor. Melhor. Passados uns tempos, eles começaram a deixar também. Sim. Correjámos lá um gajo de confiança que lhes fôs em contato com costuras. Não está forte, porra. Não. Então lá, combinámos um encontro. Tínhamos lá um alfeires. Um Luciano, graças ao gajo. Era um de género. Chamávamos-lhe o Chaparro. Era um alanteceno muito aporreiro. Então, combinámos um encontro com o gajo. Foi uma festa... Um dos gajos... Foi uma festa que eu não lhe digo nada. Amar outra falta daquela merda. Falta daquela guerra... Era a Mássico de todo lado. Mas o mais gira era a gente a trocar a G3. Sei o que? Pelas escalas dos gajos. Tenho aí fotografias. Nunca mais me esqueço daquilo. Como na bola, no fim do desafio. Como na bola? Está lá a gozar, está lá a gozar. Aqui está. Estou pesquinhas. Como na bola, como na primeira diferença. É que na bola... Ou seja... Antes do 25 de Abril... Antes do 25 de Abril a gente não trocava as camisolas. Trocava o coirão. É um bocadinho mais difícil. Andam-me agora por aí com reuniões e acordes. Bem fodido estava a gente. Ainda lá estávamos. Conselhos de guerra e o caralho... É menina, desculpe. Se lhe dá só com homens... Pai, eu também digo isso. Falou. Durante três anos, sabe, isto é... Três palavras para te ver. Expliquei essas histórias agora. As mulheres vêm das descolonizações. Está bem, está. De lá estávamos. Se não fôssemos nós apressar aquela coisa lá... Está bem, está. Qual descolonizações? Você não acredita? Cadê depois? Quer dizer, você com esta conversa toda, você não esteve lá, não? Não. Refratei, pá. Pirei-me. Ah, pirou-se. Pirou-se. Pai, isto é que eu fico fodido. A gente veio agora para aí, o menino Francisco. Esses meninos que andam para aí à caça dos comunistas. Levaram 50 anos a levar-me os cornos. E eu, no meu caso, três anos a tratarem-me como carne para canhão. E andam a desigual-mal agora aí do Vasco Gonçalves. Esses gajos que nunca fizeram nada. Andaram sempre para ir de papoar. Nunca fizeram nenhum. Quer dizer, nunca se preocuparam com aqueles trabalhos, não é? Nunca. Muitas pessoas.